Mano, olha isso daqui que tá na minha tela, que coisa... Ai, como eu amo chocolate! Mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal, e novamente cá estamos aqui com mais um vídeo satisfatório pra vocês, pelo menos o que é satisfatório pra mim, chocolate, chocolate rain, é, só eu devo conhecer esse meme, mas, família, se você gosta de coisas satisfatórias aqui no canal, coisa que te deixa com aquela vontade, que te dá, ó, ai, aquele negocinho assim, bora! Seis mil likes nesse vídeo, galera, pois eu tenho certeza que você tá aqui porque você gosta muito de doce, de chocolate. Olha só isso daqui, não tem nem como recusar. Então vamos contar, é um, é dois, é três, calma lá, comenta aqui embaixo, chocolate, se você quer ganhar aquele coraçãozinho no comentário, tá certo? Play! Nossa! Olha isso! Meu Deus! Oh! Fez um vulcãozinho, meu Deus! Tá. Nossa, olha isso! Nossa! Cazobé! Olha lá, olha lá, olha lá, não, 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 de um lado pro outro, é a coisa mais satisfatória desse mundo, meu deus do céu, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, nossa, e tem moranguinho dentro, nozes, amendoim, sorvete, tô falando, olha que coisa linda, galera, esse vídeo aqui, é, vou falar um negócio pra vocês, vou falar um negócio pra vocês, ah, e eu vou falar um negócio pra vocês, ó, eu ganhei esse estojo do meu querido amigo Authentic Games, tá certo, e esse estojo ele vai ser sorteado lá nas lives que eu faço no Face, tá certo, nós temos live todos os dias, às 4 horas da tarde, lá na nossa página do Face, só é procurar The Creepers BR, ou página do Spock, alguma coisa assim, ou Spock, que você vai achar a minha página, tá certo, às 4 horas da tarde, então, você pode ganhar esse estojo bonito, e a pessoa, ano que vem, vou ser ostentando com esse estojo bonitão aqui, ó, ó, ah, moleque, todo diferenciado, mano, então vamos, coisas gostosas aqui na minha vida, olha isso, olha, 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 tô falando, e o final, olha que desenho mais bonito que fica isso, não dá nem vontade de comer, galera, esse tipo de chocolate aí é o ganache, Pocão manja fazer chocolate ganache E é muito bom Dá pra fazer um recheio trufado Muito gostoso, olha isso daí Ó, ó, ó Deixa eu ver o que vai ser esse agora É um bolinho? É um bolinho? É um petigatão É um petigatão É um petigatão Estoura, vai Não vai estourar o petigatão Tá, o que você vai fazer aí agora pra nós? Beleza Tá, o que você tá fazendo aí? Olha Nossa, agora passa tudo ali dentro Coloca aquela coberturinha É pra fazer cobertura, tá galera? Vocês estão vendo, tá fazendo os bombos E aquela tripidação ali, ó Pra que que serve? Deixa eu explicar pra vocês Tá tripidando pro chocolate O excesso cair E você tá vendo que ele tá passando em cima desse triângulo É pra alinhar o bombom Ficar tudo retinho É uma maravilha Olha esse daí Parece paçoquinha, mano Nossa Olha isso Essa maquine Mano Respeita, mano Só 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 na Só no gingado Só no Esse vídeo não é pra mim, mano Isso é coisa satisfatória Galera Vou falar pra vocês Isso Que ela tá colocando É chocolate E ali embaixo É um potinho Feito de chocolate Então Eu É que assim Muitas pessoas não gostam Mas eu amo chocolate No chocolate Olha Olha que judiação Pro ser humano Aquilo ali Olha lá 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 Eita Olha Colocando a coberturinha No negócio Tô falando que vai tripidando E vai tirando excesso E ele joga Nossa Não Esse daqui Não Por favor Se você conhecer algum lugar Que faz o petit gâteau Desse jeito Me Me fala Onde Eu vou ficar muito feliz Nossa O petit gâteau É muito gostoso É muito gostoso E olha esse daqui Só Nossa E galera Fala o seguinte Comenta aqui embaixo Coisas satisfatórias Pro Pocão Reagir Porque eu gosto muito Desse Bang De satisfatório Meu Deus Até bati no notebook Olha derretendo Olha Aí tá derretendo o chocolate Olha só Chocolate derretidinho Olha Daí faz uma coberturinha No bolo Olha o petit gâteau Olha o petit gâteau Ó Chama o petit gâteau Chama Com moranguinho Olha o moranguinho ali Ai galera Ó É com essa imagem Que eu vou deixar esse vídeo por aqui Pois eu não tô aguentando muito não Sabe por quê? Isso é muito gostoso É muito maravilha Tá certo? Então Vamos fazer o seguinte Também comenta aqui embaixo A sobremesa Favorita com chocolate E agora aqui no final Eu vou tá deixando Dois vídeos Do canal do Pocão Que eu gosto muito Tá certo? Então assiste aí E me fala se você gostou Tá certo? Ah E o desafio Pega esse vídeo E posta em algum grupo Do WhatsApp E manda pro Pocão No Twitter Que eu vou tá curtindo Seu comentário E correspondendo você Falando que você é sagaz E de verais Tá certo? Beijo Fique com Deus Um forte abraço Tchau Ai chocolate Meu Deus Tchau